Olá, gurias e gurises, tudo bem? Continuando o vídeo da dica do cabelo que eu fiz com o amido de milho, eu quero compartilhar com vocês um bálsamo para a área dos olhos caseiro, que é super simples de fazer. Então vocês viram como eu preparei o meu amido de milho no vídeo passado, né? Eu preparei aquele tantão de amido porque eu aproveitei de usar nos cabelos. Mas se tu for preparar o amido de milho para fazer somente o teu bálsamo para a área dos olhos, que tu vai usar pouco produto, uma colher de sopa de amido de milho já vai estar bom. Olha o barulho que foda. E aí tu coloca meia xícara de água só no micro-ondas por um minuto e meio ou dois, e aí coloca uma colher de sopa de amido e já vai estar de bom tamanho. Eu coloquei num potinho ali de máscara facial que acabou, lavei o potinho, e lavei com água quente, né, com álcool, para usar o meu bálsamo ali dentro. O correto seria um frasquinho de vidro, mas aí como eu não tenho, foi o de plástico mesmo. Bem limpinho, tá tudo certo. Então eu coloquei duas colheres de sopa do meu amido de milho ali dentro. Eu coloquei um pouquinho, na verdade uma quantidade generosa, assim, não tem muitas medidas, mas uma quantidade generosa. de óleo de semente de uva. Esse óleo, ele precisa ser puro. Não pode ser aqueles óleos que a gente compra em perfumaria, que tem cheirinho bom, que hidrata. Não, tem que ser um óleo puro de semente de uva. Quem tem óleo puro de rosa mosqueta, pode fazer também. Mas aí como eu uso muito óleo de semente de uva, foi esse mesmo. E adicionei uma cápsula de vitamina E, que eu tomo essa cápsula, e ela é em farinha. Quem tem em óleo, também pode usar. Mas aí como eu já estou usando o óleo, do óleo de semente de uva, eu preferi usar a farinha mesmo. Pra misturar, eu fechei o meu fresquinho e comecei a bater na mão, assim, de ladinho, sabe? Bem na manha, na boa, como diz aqui, pra misturar. E tá pronto o bálsamo para óleos. Ele deve ser conservado na geladeira, ele tem durabilidade de uma semana, e pode ser usado somente à noite. Agora vamos aos benefícios, né? O bálsamo, ele pode ser usado em peles oleosas, ou peles mistas, peles sensíveis. Por conta do óleo da semente de uva, dos nutrientes que a semente de uva possui, vai nutrir essa região dos óleos. O óleo de semente de uva, ele tem uma alta concentração de antioxidante. Então vai ajudar naquelas ruguinhas, pés de galinha, naquela região ressecada da área dos óleos, aquele olhar caidinho, vai ficar tudo muito pra cima. E a vitamina E, ela dá elasticidade pra pele. Ela é restauradora de pele, então tudo de bom. E o amido de milho, ele vai ajudar na penetração do óleo e da vitamina E na pele. E também, claro, vai ajudar no clareamento dessa região. Se tu deseja usar esse bálsamo todas as noites para dormir, não tem problema. Mas aí vale lembrar que como é algo caseiro, uma misturinha que a gente fez ali, é bom verificar se a pele não vai ter uma reação alérgica, né? Então assim, antes de dormir, tu coloca um pouquinho assim no teu rosto, não tanto próximo à área dos olhos, ou até mesmo no pescoço, pra ver se a tua pele vai se adaptar bem, não vai dar alguma alergia. Outra questão muito legal também é a força que vai dar pra essa região dos cílios e também das sobrancelhas. Porque querendo ou não, a gente sempre passa um pouquinho próximo, né, as sobrancelhas. Porque os nutrientes que tem nessa misturinha vai dar força, né, pra aquele pelinho ali dos cílios e das sobrancelhas, então vai evitar a queda. E essa foi a minha dica e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.